Deixa eu pegar a canetinha aqui do lado. Bom, gente, bom dia mais uma vez. Fiquei muito feliz com a participação da semana retrasada do nosso atividade prática. A maioria participou, fiquei muito feliz. Hoje nós teremos aula teórica, mas fiquem à vontade para ligar a câmera para eu poder conversar com vocês melhor, porque eu fico com a câmera ligada, mas parece que eu não estou falando com ninguém. Eu fico bem mais feliz quando vocês ligam a câmera que a gente consegue interagir melhor. E vamos continuar o conteúdo teórico. Nós estamos falando sobre o futsal, não é verdade? Muito obrigada, Davi. Gostei de ver, hein? Rapaz de atitude. Oi, Pedro. Eu já fiz a sua prova. Show de bola, parabéns. Preciso que vocês peguem, por favor, o conteúdo. Ai, que ánimo. Então, obrigada também por ter ligado a câmera. Eu fico muito feliz quando vocês ligam, gente. Eu consigo interagir, a gente consegue conversar, ver um ao outro. Na sala de aula a gente não se vê? A gente não fica olhando o tempo todo um para o outro? Por que que online a gente não pode se ver também para diminuir essa saudade, essa distância? Bom, gente, preciso que vocês peguem, por favor, o caderno e confirmem para mim onde nós paramos. Que eu acredito que tenha sido em... Fundamentos de futsal, é isso? Ou regras de futsal? Regras de futsal. Davi está procurando. Foi regras de futsal, você achou? Tchandirandiam. Beleza. Beleza. E aí, nós fizemos até... Até que parte? As cobranças são realizadas em quatro segundos... Beleza, o futsal, o tchê. Sim. Aí, nós fizemos até... As cobranças são realizadas em até quatro segundos e devem ser cobradas com o pé? Sim. Sim? Ótimo. Essa turma é uma fera. Nem parece que é sexto ano. Parece que é nono já. Tão fera que vocês são. Show de bola. Então, agora, galera, vou começar com uma chamadinha e daqui a pouco eu vou começar a compartilhar a tela que nós vamos falar um pouquinho sobre os jogadores, a quadra. Enfim. Vamos lá? Então, quem quiser mais ligar a câmera, pode ficar à vontade que eu fico muito feliz. Chamadinha de hoje. Alexandra? Presente. Ana Clara? Ainda não? Ângelo? Presente. Show de bola. Beatriz? Carolina, cadê você? Presente. Ô, tia. Ana Clara, tá aqui, tá, tia? Mas não tava aí, né? Eu chamei e você tava passeando pela casa, né? Presente. Ana Clara, porque minha internet caiu. Tá bom. Vou deixar que eu vou colocar aqui. Vamos lá. Beatriz, já respondeu? Presente. Show. Brian? Brian? Brian, 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 Brian. Brian, 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 Brian. Ele não tá, não. Caio? Também não tá, não. Davi? Davi? Presente. Felipe? Felipe entrou aí da agora. É, mas ele não tá respondendo. Giovana? Ele tá com o microfone desligado. Mas ele só responde no chat. Giovana? Gustavo? Presente. Muito bem. Isabela? Presente. Liga a câmera, Isa. Você sempre gosta de ligar a câmera pra gente poder se ver. João Henrique. Josias. Josias também, sempre liga a câmera. Liga a câmera, Josias, pra gente se ver. Caio, Josias. Caio, Tati, Josias. Caio, Davi, tô até vendo. Caio, Davi, eu sei que não ligaram o computador e foi dormir, não, né? Vocês estão aí, ó, firmes e fortes. Isso aí, sigo bom. Na verdade, eu já tô dormindo aqui, tia. Eu tô muito cansada. Imagina, mas, Alva, você vai ter como dizer o Gilbert. Ele vai dar dois dias de folga pra vocês. Sábado e domingo. Sábado. Sábado vai ter aula. É verdade. Então ele vai dar um dia de folga pra vocês. Domingo. Professora. Opa, tia, amanhã é meu aniversário. Ih, parabéns. Obrigada. Tá tão velho. Aí, Cailane já respondeu. Lucas. Lucas, Lucas, Lucas. Não? Não tá. Maria Fernanda. Presente. Liga a câmera, gente. Poxa. Maria Fernanda. Maria Fernanda? Não tá. Mariana? Presente. Milagre. Ué, ela sempre tá presente na minha aula. Miguel? 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 Ele tá na aula, só que tá com o microfone desligado. Então não tá na aula, porque tá com o microfone desligado. Não respondeu na minha chamada, deve estar dormindo. Daqui a pouco ele responde. Milena? Nátaly? Presente. Pedro? Presente. Oi, Tia, que eu tava no banheiro. Tia, eu só vou arrumar alguma coisa pra me apoiar aqui. Tá bom. Tiago? Não? Yasmin? Tia, Felipe falou pra você botar a presença dele. Felipe. Yasmin? Não? Ok, Felipe. Beleza. Então vamos agora começar, sem mais delongas. Daqui a pouco eu chamo quem não me respondeu. Porque, galera, olha só. Mesmo quem entra na no nosso na nossa sala de aula e não responde Oi, princesa. Mesmo quem entra na nossa sala de aula e não responde eu não tenho como dar a presença porque aí entrou e não tá aqui é a mesma coisa de ir pra escola e ficar dormindo na hora da explicação. Entenderam? Então, ó quando a gente entrar na sala de aula a gente precisa estar sempre aqui pertinho do notebook ou do celular pra poder responder a presença quando for chamada. Eu sei que às vezes uma pessoa ou outra tá Ah, fui no banheiro Ah, fui beber água isso acontece não tem problema algum mas aí depois igual o Felipe fez Tia, bota minha presença que eu tô aqui Tia E aí a gente vai Tá bom? Então vamos lá E eu fico, mais uma vez eu fico muito feliz quando vocês ligam a câmera porque eu não pareço estar falando sozinho consigo estar falando com vocês Então agora nós vamos compartilhar a tela Tá? E vamos copiar Semana que vem eu vou botar uma aula prática pra vocês Então semana que vem por favor todos com roupinha de uniforme prático pra que nós possamos suar eu arrancar o couro de vocês Tô brincando Mas vai ser uma aula bem legal Tá bom? Então todo mundo com roupinha prática para semana que vem Então hoje nós finalizamos na semana passada com a parte regras do futsal Né? E hoje nós vamos Na verdade Gente, eu ainda tô no amarelo No amarelo? Ah, no cartão? Exato Mas por que, rapaz? Eu vou ver agora Peraí Mas você Peraí Deixa eu ver Peraí 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 Tia Eu tô em regras do futsal Sim Nós finalizamos regras do futsal Ó Última parte do regras do futsal são As cobranças são realizadas em até 4 segundos Eu parei assim Ó Vale Ressaltar que no futsal não há o conceito de impedimento como no futebol de campo Por sua vez as cobranas de falta são semelhantes do futebol de campo Santo o tom de meta a SEMO bateu e deu quanto as cobranças são realizadas em alto 4 segundos e devem ser cobradas com o regras Sim Então Isso aí você terminou Parabéns Então agora eu vou colocar um subtítulozinho que é esse aqui Jogadores Jogadores? Isso Agora é esse, tia? Isso, meu amor Agora é esse Jogadores Aí entra no parágrafo O futsal possui dois times de cinco jogadores cada Isso, gente Nós vamos escrever Mas nós já sabíamos porque nós já havíamos dito As nossas aulas são sempre assim com bate-papo e a gente sempre conversa sobre isso Mas a gente precisa do que? Registrar no caderno Jogadores O futsal possui dois times de cinco jogadores cada Vale notar que desses cinco cada equipe possui um goleiro Então são o que? Quatro jogando na linha e um goleiro São cinco jogadores no total O goleiro é responsável por defender as entradas das bolas ou seja da bola Para que a bola não passe na sua meta para que a bola não entre na sua trave o goleiro está ali porque ele é a última chance do time que ele é o único que pode segurar a bola com as mãos Além do goleiro os jogadores chamados de fixo são responsáveis pela defesa Esse equivale ao zagueiro no futebol de campo Já o pivô ou o atacante tem o objetivo de marcar o gols No futsal não há um limite para substituições de jogadores Eles podem ocorrer em qualquer momento do jogo Isso E nós também já falamos sobre os alas que são o ala direita e o ala esquerdo que jogam sempre pelas laterais Aí vamos falar também sobre a quadra Aqui está um desenho de uma quadra O futsal é praticado em uma quadra retangular Ela possui entre 24 e 42 metros de comprimento por 15 a 22 de largura variando de acordo com a categoria Note que as quadras podem ser cobertas ou descobertas Normalmente em jogos oficiais prevalece as quadras cobertas justamente pela chuva Por ser quadra Se chover e molhar a quadra o piso fica escorregadio É diferente do campo Que no campo o gramado mesmo que fique escorregadio a queda não fica tão violenta Minimiza o risco de lesões por ser um gramado Então a quadra por ser quadra e molhar ela fica escorregadio o piso é duro é plano Então não é macio não amortece Então para os campeonatos para os campeonatos internacionais nacionais enfim as quadras elas devem ser sim cobertas Mole, mole fácil, fácil Davi, cadê você? Sumiu de mim? Sim Show de bola Ai, entendi Tá tomando café e fazendo ao mesmo tempo Esse é o bom de estar em casa Se fosse na sala iam puxar a sua orelha que eu não posso comer na sala de aula Na verdade, tia na sala de aula eu nem tomo no recreio Eu nem como Não, por quê? Você come antes? Não, porque minha mãe se incomoda porque quando eu chego já eu almoço Ah, entendi Mas antes de você chegar na escola você come alguma coisa bebe alguma coisa alguma coisinha ou você bota na barriga Não, eu como e e também Entendi Nátaly Nátaly, o áudio melhorou, Nátaly? Eu continuo abaixo pra você Tá desceitado A internet tá boa Só que eu tô usando o fone pra escutar melhor Entendi Show de bola Vamos copiando Molho, molho, fácil, fácil Vou repetir Semana que vem nós teremos aula prática Lembrando, gente que toda aula prática né você eu não vou dizer pra você que vale ponto mas quem não faz aula prática não vai ganhar pontuação total igual aqueles que fazem aula prática Então é bem bacana diferente do nosso teste avaliativo que foi prático né e quem não fez ia ter que fazer o teórico mas as aulas elas também são são a gente conta como então quem faz aula prática tem a possibilidade de ganhar o ponto total quem não faz aula prática não vai ter aquele ponto da aula prática então é bacana que todos participem né Então na semana que vem roupinha de aula prática Davi, seu áudio tá desligado Pode voltar naquela parte pra eu poder tirar foto Qual parte? A do cartão amarelo Calma aí Galera, rapidinho, tá? Já volto pra ir Qual parte você tá? Tem duas partes do cartão amarelo Você tá aqui? Como futebol de campo se um jogador cometer falta aqui? Ô Tia depois de fundamentos do futebol é qual? Depois de fundamentos? Poxa, regra Você não fez não esse? Não, não, não Depois do regra Ah, bom Depois da regra é aquele que tava os jogadores Oi, Tia pode voltar Show de bola Galera vamos tentar manter o nosso conteúdo em dia porque se as aulas voltarem eu vou olhar o caderno e se não voltarem vocês precisam ter o conteúdo então vocês precisam estar organizados independente das aulas voltarem ou não porque nós estamos tendo aula, né? Só não estamos dentro da sala de aula então Mas assim que voltarmos vou dar uma olhadinha no caderninho de vocês talvez eu dê um pontinho extra pra quem tiver com o caderninho organizado vou ver vou pensar no caso de vocês vamos ver o caderninho vai dar uma olhadinha vai dar uma olhadinha Obrigado. 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 Essas aulas online são as aulas que a turma fica mais em silêncio, né? Porque na sala de aula vocês parecem uns tagarelinhos. Na verdade, tia, aqui também é um pouquinho barulhento. É, mas aí vocês desligam o áudio, então pra gente não mostra muito, né? Não, é porque as outras professoras, elas vão citando. Você não, você apresenta e deixa pra gente copiar. Ah, elas vão de tudo isso? Sim, mas assim fica muito mais fácil. Você acha? Mas também... É porque, tia, a gente vai pedir... A gente se atrasa e pede pra voltar. Aí a tia, não! Que vai atrasar muita gente. É... Voltei. Aqui é só pra pedir pra voltar e tirar uma foto. Tia, eu tô embaixo da quadra. Que tá ali. Show de bola! Ah, se adiantou aí, Aninha... Parabéns! Um abraço. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Estão vendo o tio Gilberto no chat, né? Não é para ficar falando. Ainda mais conversas paralelas no chat. A gente pode falar para o dia. Agora não, não precisa mais. Coisas que têm a ver com a aula. Vocês ficam de conversa paralela? O tio Gilberto vai botar o pó de piripipim aí. Vai sumir o pessoal que está falando no chat. O tio, acabei isso aqui agora. Eu tenho que tirar foto da outra parte. É, em cima de jogadores. Calma aí, tia. Mas é pouquinho também, não é muito não, Davi. Eu sei, só que é um... Ana Neves está copiando. Eu vou tirar uma foto e vou fazer. Mas você... Já estou quase acabando, já, tio. Mas você deixou o salto, Davi? O quê? Deixou o espaço? Para quê? Para copiar. Não, não vou copiar os jogadores agora, tia. Eu copiei a parte que eu tirei de foto. Entendi, entendi. Aí eu vou pedir para você subir um pouquinho. Show, entendi. Vamos lá mais uma vez, então. Para quem está copiando. Jogadores. O local possui dois times de cinco jogadores cada. Lembrando que nós temos sete no banco de reservas, né? Vale notar que desses cinco jogadores, né? Cada equipe possui o quê? Um goleiro. O goleiro é o único jogador que pode colocar a mão na bola. Responsável por defender as entradas de bola. Além do goleiro, jogadores chamados de fixos são aqueles que também são os zagueiros, né? Normalmente no campo, chamam ele de zagueiro. Eles fazem parte da defesa. Se posicionam normalmente na frente do gol do seu próprio goleiro, fora um pouquinho da área. São responsáveis por defender assim como o goleiro. Só que o zagueiro, ele não pode colocar a mão na bola. O pivô ou atacante, que a maioria de vocês preferem ser atacante porque querem fazer gol, jogam mais lá na frente, normalmente, gente, de costas para o goleiro adversário. Ué, professora? Joga de costas para o goleiro, como é que vai fazer o gol? Sim. O pivô, ele tem essa característica de jogar de costas para o gol adversário para que ele tenha uma visão maior da quadra. Ele jogando de costas para o goleiro adversário, ele consegue ver todos os jogadores da sua equipe, o seu goleiro e a posição dele, ele consegue se posicionar de forma melhor para receber essa bola e para passar essa bola também. Ou, como ele está de costas, ele pode receber essa bola do zagueiro, que é do fixo. Ele pode receber essa bola dos alas, que tem um ala direito e um ala esquerdo, que são responsáveis por ataque e defesa, jogam mais pelas laterais. Ou o pivô, ele pode receber essa bola, tocar ou receber e girar. Nisso que ele gira, ele já vai sair cara a cara com o goleiro adversário e quem sabe bater para o gol e fazer o gol. Claro que o principal objetivo do pivô é fazer gols, por isso que a maioria gosta de ser atacante. Mas ele não pode ser fominha, ele precisa ver quem está melhor colocado, se é ele mesmo para fazer esse chute para o gol, ou se são alguns alas ou até mesmo o fixo que está vindo de trás para poder dar esse chute. No futsal não tem limite de substituições. O que isso que significa? Aqui no futebol de campo, gente, existem três substituições. Sim. E aí você... Tira, agora aumentaram. Quatro. Acho que são cinco. Acho que são cinco substituições. Show. Então, quatro substituições. E aí o que acontece? No futsal, gente... Acabei. Show. No futsal, você pode sair e entrar quantas vezes. No campo de futebol de campo, não. Se você sair, você não entra mais. No futbol de salão, você pode sair e entrar quantas vezes o seu técnico quiser. Tá? E pode substituir também toda a equipe. Se ele quiser tirar os cinco e botar cinco, ele pode. Se ele quiser tirar três e botar três, ele pode. Se ele quiser tirar um de cada vez, ele pode. Quantas vezes quiser. Então, não há limite para substituições no futsal. Pode ocorrer em qualquer momento do jogo. O que precisa ter atenção, gente, nessas substituições, é que para que o jogador que está no banco de reserva entre, tem uma zona, tá no chão, tem uma zona que é uma demarcação, pintado, né? Tá pintado de uma parte até a outra. Nesse espaço, que a gente chama de zona de substituição, o jogador precisa sair por esse espaço e o jogador do banco de reservas precisa entrar por esse espaço também. Só que o jogador do banco de reserva só pode entrar na quadra quando aquele que for substituído sair. Antes que aquele saia ou pisar na linha, porque não adianta ele estar chegando e você já entrar. Não. Ele precisa sair da quadra. Quando ele sair da quadra, quem vai substituir pode entrar. Tá? Antes disso, não. Porque senão pode ser que dê cartão amarelo para aquele que está entrando. Já pensou? Nem começou a jogar, já está no amarelo. Porque senão eles dizem, e realmente fica, com seis jogadores na quadra. Mesmo que esteja pertinho da área de substituição, mesmo que esteja pertinho da linha lateral, não pode. Só pode entrar quando o outro sair. E pode ocorrer essa substituição, desculpem, em qualquer momento da quadra. Aqui nós temos a foto de uma quadra, como eu já havia dito. Antes de eu ler, embaixo aqui da quadra, vamos dar uma olhadinha na quadra. Olha só as linhas, ó. Tem a linha de fundo, que é essa onde fica a trave. Dos dois lados, é claro. Essa linha maior é a linha lateral, que normalmente os alas ficam correndo por ela. É a linha lateral. Tem a jogada, ela cansa muito. É verdade, mas é muito bom, eu gosto. Existe essa linha central, que é onde sai a bola, e esse círculo central. Esse círculo ali, lá no meio desse círculo mesmo, é onde a bola fica. E essa linha central é a que divide uma quadra da outra. Ou seja, uma quadra não, no caso, é um lado do outro da quadra. Existe também a linha da área, que é só esse espaço aí, que é uma meia lua, é uma metade de um círculo. Somente nesse espaço é que o goleiro pode segurar a bola com as mãos. Se ele sair dessa linha, ele não pode segurar a bola com as mãos, não. Aí temos a trave, o travessão, que é a parte de cima do gol. E aí, não sei se vocês conseguem ver. Tem algumas linhas pequenininhas na lateral. Tem um banco de reservas aí. E essas linhas são as zonas de substituição, onde o atleta precisa sair para que o outro entre. São dois árbitros, né? E tem também o árbitro cronometrista. O cronometrista, ele fica apenas com o cronômetro. Para que serve? Para que o outro árbitro não precise esquecer do tempo do jogo. O cronometrista fica ali. A bola saiu, ele pá, para o tempo. A bola voltou, ele pá, segue o tempo. Então, o cronometrista tem essa função e tem que ser muito responsável para que não deixe o tempo correr solto. O fio de sal é praticado em uma quadra retangular. Ela possui entre 24 e 42 metros de comprimento por 15 ou 22 de largura. Comprimento, gente, é o tamanho, a extensão dela. E de uma lateral à outra, é largura. Variando de acordo com a categoria. Note que as quadras podem ser cobertas ou descobertas. Como eu já havia dito, sim. As quadras podem ser cobertas ou descobertas. Mas para jogos oficiais, elas precisam ser cobertas por causa da chuva. Porque se chover, não tem como ter partida de futsal porque são riscos seríssimos de lesões, de quedas. Porque a quadra, o piso, por mais rígido que seja, ele fica escorregadinho com água. Então, tem que ser coberto. Alguma dúvida quanto a isso, coberinha? Tudo bom. Não. Sim. Está com preguiça, Josias? Tia, pode voltar na parte para tirar foto? Ô, tia, a quadra é para copiar? O desenho da quadra, não. Mas o que está embaixo da quadra... Posso, Davi, onde você está? Em cima de jogadores mesmo. Aqui? Sobe. Não é só isso? Tá, tá bom, tá bom. É outra. Em cima de jogadores mesmo. Peraí, então. Deixa eu subir para ficar direitinho. Aí. Foi. Obrigada. De nada. De nada. De nada. De nada. De nada. De nada. Obrigado. Vamos sinalizando conforme vocês forem terminando, porque tem um pedacinho embaixo. E eu vou subir a tela. Carlinhos já terminou? Já, já terminei já. Show de bola. Ana Clara também. O que foi, David? Você errou? Já, já terminei. Show de bola. Já, já. Sim. Show de bola. Muito bom. Vamos lá. Brian entrou agora, né, Brian? Você está por aí? Lucas e Miguel também. Lucas. Lucas e Caio. É, mas eles precisam responder. Brian? Não responde. Maria Fernanda? É, eu vou ver se a Lúcia responde. Caio. Caio. Não é para copiar a quadra, não. Só o que está embaixo, tá, gente? Caio. Caio, não, também? Ele está com o microfone desligado. Meu amor, mas quem está com o microfone desligado consegue ouvir. Aí eu vou responder no chão, presente. Então, não adianta a janelinha me mostrar aqui que vocês estão aqui. Bom dia, Tio Ju, gente. Bom dia. Bom dia, Tio Ju. Ontem eu faltei porque eu estava sem internet e a minha internet estava em manutenção. Ok. Depois você vê o vídeo gravado. Não tem problema, não. Tá bom. Tá? Fica tranquila. Tia Daniela, nós precisávamos falar com a turma um minutinho. A Bete está por aí. Galera, dá uma paradinha aí para prestar atenção no tio Gilberto e na tia Bete, por favor. Pode parar de copiar, não tem problema. Depois a gente volta. Não adianta copiar e não prestar atenção. Agora todo mundo parou. E tira esse compartilhamento para mim aí, por favor. Vou tirar. Só para que você tenha uma visão mais boa aí da galera. Show, show. Então, ó, todo mundo, atenção. Oi, Gilberto. Saiu aí, Tio Ju. Tá, tá, tá ok. Tá ok.